Música Ya, so we bali alas ma wang Moy studio di Tapu na Feira, Weekend Day Ya 3 November 2003 And 3 and Twitter Fagwa ngayu alas a Moy Di si na kinta ka nga bagili Live, tapu 99.7 FM Dat in a social media Natuurlijk u de ook Doetap aan Facebook En inderdaad Uw Zende uit ook Doetap TV Maar dan ga je herhalen En dat na 8.5 Alas a ni, ik ga boong Anga you toch, anga mi Inderdaad Ik klink helder Ja Dus as zo Ik ga ook toe Anga mi na Zee Ehm Pam, pararam, pam Pam, pam Walauzande Ja En natuurlijk Goed news News die Eigenlijke Mika Ivi You inderdaad Ik wansanemang op z'n best Ja En Die Ik ga geloof Zang eigenlijk Wat bie van Doe Voor ontwikkelde Potentie Die De ene konde De ene konde Bericht mij wel Tapa 8 7 8 8 5 4 7 En natuurlijk Ehm Ode ook toe Te bereiken Ehm Tapa 4 8 5 8 7 1 Mitaki Kapataki Abi Dinge Hoe heet dat Goed news Die Het trigger You Die Ik ga geloof Ja Dan Zometeen We kunnen terug Natuurlijk Ka politieke Altijd A politieke Spanje De A politieke Ka Guillaume Heibolo Zomaar Dat begrijpen Bijna elke dag Ideen zijn Voor doorgaan De politieke Ontwikkelingen Soms Zijn Ja konde Soms De Die Da De Da De Bijna Ene Maar Er zijn Wel maatschappelijke Dingen Die MKV Boen Het zijn Wel Sportprestaties Die MKV Boen En Ik denk Dat Ideen zijn Om Koester Ding Om Holy Ding Ja Voor Solugu Taki Ik geef hem Dat ik geloof Die Waarbij In Ozeve Ik geef hem Dat hij Dat hij Nu verdween Ik ge One Block Is Maar Ko Pak Den Onderwerp Die We Abie En O Behandel Ding Ik geef hem Agwe Entide Dan Inderdaad De Man Voel Verde Kan De Man Voel A Vak Beweging De De Ude Out Tak En Ik had Het Al Eder Gezegd Permit Aki Dem Man Lat Dem Man Lat Bijzonder Maar Natuurlijk Dem Man Waarschijnlijk Ego Vanuit Dem Positie Eke Fak Beweging Die Zoms Dem Kan Sooi Den TV Is Abi En Porque isso Ou Esperar Essa é o meu avão Eu que acredito Vi É E É É De Os 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 É sério? Como que é isso? É isso aí? Qual a uma tarota? A questão da pensão A indexação A pensão A pensão A pensão A pensão A comércie Toce a posição A pensão A pensão A pousada A pensão 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 E quando eles falaram, o presidente foi uma liderança para o domingo e ele foi indexando a mão para o penjão. Eles falaram. Então, quando eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles falaram, eles De manhã tigui São de TV Engelik Want Dei takiso Seis Engelik Demã Dei Anga Bte Weza Nivou Takie Demã Ampo Bte We Tapu Ben Sinemó En Gassang Alade Zandatekis Bte Demã Takia Sanggo Demã Oli Omen Pers Conferenci Gua Warschu En Tapus Krek Gua Regere Man Asomar Toch Tjane Druk Endora Sane Behandel Ai Nide Ena Demãi Skivu Anbi Vigit Tjane Vú Teka Sane En Overweging En Vú No Publizera Sane Tjane Dwing Behandel Demãi Mekke Demã Mekke An Comerci Demãi Mekke A Comerci En De Hoop Dagi Zau Mekke A Comerci Adang Wou Kwa A Forstelle En Da Inde Dat We Se Geo Kong En Da San Kasset Nou An Fasip Vi Eke Fak Beweging Ataki Taki Ai No Oven Van Midden Weg Manei Chan Gewone Goddo Manei Ander Kanta Inderdaad Je Begreip Sosam Tidemã Taki Taki Abbeleid Fú Chan Se Ví Se X To Missi Want Inderdaad Wanneer Je Met Veel Meer Koste Komt Op Die Mensen Dan Bijvoorbeeld De Index Seren Van Pensio Ai Isi Dus An De Ene Kant Luister Naren Del Fou De Sociale Partners Man Tad Deline Arki Abbe Drei Sleva Med Bedou Darmi I Arki Deman Deman Kong Deman Fent Taki Kande Deman Paya Moni Moni Modelf Asand Deman Kwang At Tav Forstelle En Ongro Kwang De Forstelle De Wanda Kade So Taki Omen Bedre Fou Go Over De To De Problemen Die Des Mij Miet Alla De Door Den Kost Fou Onder Houd Die Ecom Hena Maar Daarvoor Heeft De Regering De President Geen Oor Amanda Gerd Deman Ika Taki In Eerste Instantie Lader Amai Reageert Eigenlijk Amai Giedem Amai Gevoel Alsof De Zain Taki Ey Nou We Doen Zame We Corrigeer Den Zani Maar Op Gegeven Moment Amai Loes Deman En Nu Kan Je Een Pers Conferentie Houden En Taki Ey Dit Zijn De Acties Die We Gaan Ondernemen En Zo Maar Bijna Je Wordt Gewoon Weg Aansvak Bewegen Niet Serieus Genomen Tuurlijk De regering Abidu Veen Stand Put En Taki Kan De Abidu Afspraken Amai 60% Deman Moed Dek Dek Moed De Fabi Tew Sani Alla De Soort Verhalen Dit Maar Het Gaat Erom Me A Vaak Beweging Die Vanaf Eigenlijk Abidu De man Aroep Voor De man De Helder En Duidelijk Taki Brada Niet Doen Dat Willen We Niet Maar Toch Word Dat Gedaan Dat Word Geaccepteerd Bijna Kan Je Zeggen Want Ik Voel Constance Constance Je Vipio 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 I Vipio 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 He Vipio Vipio De That Is I See A Kong The Sabi Taki No No He Just Serious Sani See Ma If Taki 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 Man No Retom That Show Ma And That Sand De Nunu Mit De Fak Bowe Kahn De Ba Oli De Gfun Harder Ent De De Say Hello Kande Por que seus fundamentos Para que seus melhores A entreza A indignado Para que você me rejeita A cada um Mas Eleva que ele vai A tigir Entendeu Eleva que ele pode Até se torna Para se Skylar Para Para Não Para 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 Não erguem ainda nãoessamos... Não é apenas um sistema... De onde a gente se envolve o amor... Não vai no na verdade... De onde tem um sistema aqui... De onde ela entrar em dort Em reasonable amount de compra... De ondetemos ali... Mãe liguei... De onde o amanhã está na TV... De onde vai ser em caso... De onde tá... De onde tá pegar os protestos... De onde está o transportation... Esse classes foram ali... www.eu.eu.eu.eu. Mas tem a gente se JMU vida... Então, na primeira vez a uma democracia, das vezes a Briefe. A primeira vez é a TV, é. E aí não tem que irá para a reunião e, claro, é muito sério para ação e para a reger, não tem que ir embora. Como você vai ver, vamos lá, vamos lá. Fave, 6 minutos antes de half 2 Kintaki, e agora vocês ainda estão no AFM da dina 99.7 e e também o Tababuco e também a minha heralha Tabo TV E dan loukou de tori founikeri espan Elvita yi tagui Yavi samadjebali bagui li a búnchon a joamego Yar eni yar eit Eni a arte lente Na so desma be Opo Tede Opo Andei Ie dati pe Si giver De be Gwagonté So yudo De non man Passafu Gwagomo Bikada Sama Bi konsenside Detaki bagui li Na soamego Bagui li Na soamego Lawe me fi Na eifery De chê A soamego Bagui li Wase me Bek rey Sama Ma wa me Reagera Na emoji Tumisi Ma Mye bakreip Desmaté Tumisi 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 Da Tumisi 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 Alti A realitai Tumisi 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 Bik Samago Gwena Wibaka Dan de mai opanikeri Dan de mai jombe bali Dan de gi konsessi Dan de gi mastalweide A la sorsani Ibegrei Mar Sa om takif desani Na takif Wat tu belangrijk san Ege fausi Parlementari Longo takif des man Varekang Des manodete spreke Over adomein grond Digi weg Digi weg de onderdeel Vou stalweide Ya En deman gi Wans tekten di Odu landbou Ma miyakse sefi Taki Evo demana Wampo pal bel Deman wani schets Of na seryous Demande Taki Deman che asa Ki agwe Gi peyke Mi e goge Last 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 Endi Senta Ki Mi no den Ki deman De seryous De asamble Leide Fou fe Ape Diagri Ang E kollega Deman Di ewan Dede E tabi Gen Nen api Sete Emotionel Di som E belmi E apmi Ya Ye si De reaksi Oksout Of social Media Wanda Ye si Be yfor Bel Parlementari Harriette Ramdin Elige Nyamon Fou De veli Fou De san Fou Abop Pa Nga Disi Dady Nga Somme Nga Chaipi Maa E si Fa Des Maa So One Eel Lek Je si Da Eel 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 Bos Di Mek Eel Lutu Ad Bo Vati Maa Ik ben Bly Hoor Moet Eel 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 Wan Lado Even Teruk Kandai Vorabelle Nga Saak Fou Joge Lata Ilo Kwa Saak Fou Joge Mi Veta Eki Kapa Jasa Again An Trole Alas Sout Fing Nga Bige So Gwa Bopa So To Fing Nga Bige So Guna Minester Ga Di Siet Ganna Zita Gina Nga De Apey Under Ons 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 De Ma Ilige Nga De Dose E o que você quer fazer isso? é E a gente não entra aí, daqui, daqui. De mano é seriou, daqui, deixe. Aí sai com o procurâur-generaal. E o que o procurâur-generaal deve fazer? E como se tem que fazer eles? Ele tem um riqueza? Ele tem um riqueza? Isso é um problema. Isso é um futebol verdadeiro. E aí, vem. Eu espero isso um pouco de verificar. Eu percebi, o que é um futebol verdadeiro? tudo ela se extravia para ela para você porque você tivesse que acontecer você ter que fazer 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 isso cumprir para o procurador-general com a fapsi 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 fai tá lua aí de freitox, mas bem na semana depois, não, na semana depois, é isso que é o procurador general então, por isso que eu me te digo, eu não tenho que ser mais sério eu não tenho que ser mais sério, é natural eu não tenho que ser eu não tenho que ser eu não tenho que ser procurador general ou banho de lasagna eu estou dizendo o que? eu sei que eu não tenho eu não tenho eu peço eu não tenho eu peço eu não tenho que ser eu não tenho que ser que eu não tenho que comer ele se arrangha eleistará eu bright eu não tenho que ser um eu só eu tenho que ser eu sei eu creio eu sei eu tenho que ser está eu tenho eu lado você eu nunca a gente vai falar sobre a gente. Eu não sei mais. Pode falar. Mas eu vou falar sobre a gente que é lógico. A gente vai falar sobre a gente. E o que é o Frei? Ele não vai falar sobre a gente. A gente vai falar sobre a gente. A gente vai falar sobre isso. Você vai falar sobre isso. E assim podemos ver. Porque aqui é o gás. E aqui é o gás. Mas vamos lá também. Porque nós estamos aqui também. Por isso estamos aqui também. Isso não é um problema. Mas... 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 Nós estamos aqui. Não entramente. Mas nós nós vamos... Aqui é. É claro, o tempo... O tempo... O tempo... O tempo dos países... O tempo do que digamos que o tempo... O tempo do que... O tempo... Está Groen Direction... Se não tem que se não... Nós estamos aqui. elevação e tudo em que elevação e elevação e a minha espécie de partida vai entender que elevação então eles estão estão no no e o guesuí com e o que elevação e o que elevação espirituídeo que elevação e eu acredito e nós da palavra para vergonha é por isso que eu tenho colocado uma questão do bola mas quando se você tem que se se você tem que se se você tem que se pique a sara se você tem que se se você tem que se se prepara o general que vai para o para o se não se não é não é eu 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 para o Tango, para o Guadagong. E então, as um parcoia está em instalada, mas não há uma nabia juridice, rechta-pou a pici-pici, então, então, por que a Stifling Nubeu Magh-Axia-Pici? Eu não vou falar, eu não vou falar. E aí, nós não vamos fazer isso. E então, o que eu não faço isso aí? Da, overal, lasanmo de Iveride, gai-niakonde Als het niet mag In Nigeria, dan moet het ook niet kunnen In Sipaliwini, als het niet mag In Nigeria, dan moet het ook niet kunnen In Brokkopondo Dan pas Dan pas kunnen we met z'n allen rennen Na de procureur-generaal Maar niet wanneer Je goed uitkom aai Wij Nigerianen, Nigerianavui Nee, het gaat om Suriname Toch in groot district Suriname Recht in Nigeri Is ook recht in Brokkopondo Recht in Marouine Is ook recht in Wanika Suriname is een Groot district Dat is pas evenredigheid Evenredigheid is niet in Eén onderdeel Evenredigheid moet In alle onderdelen zijn Dus dat de man Ik wil hetzelfde Ik wil dat ik de Peer de moe En de Nikerianen Wabi Recht Zang Doe de overige Districten Perdez mij Dat direct Dat jij nu een Concessie Voor ons Wat voor gekheid Is dat En wanneer het Vandaag In Nigeri Is Dat we Longo Procureur-generaal Want mijn Is niks Dat procureur-generaal Maar doet Want Stalweide Is vrij En Ibiza Mag Aksito En dan mag Aksjengi landbouwdoel Einde Dat is een Problem Maar Ik wil dat Dat is een Problem Olha quem forbelta Hitori for Goutline Eh? Demã Iriguei De bom e não vou Goutua na toca so De gita a manca O péssie go Goutua O lugo miê Kaya forbel Fou balenço la De bom e não vou Goutua E não A no time De não Gibizumbar Diga Peno Fago Goutua Ala de bo E de Span De não Gêng Racta Fago Peno Da Porque os empolgados são os senhores e eles não conseguem... ...émão, o que... ...émão, o que... Aí cita, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E não quer dizer, não quer dizer, não quer dizer. E então, se nós somos um, o país, devemos tomar uma regulação. O país devem ser transparente e bem no país. Mas devemos ser completamente. Só que agora, é o ponto, você está me? E quando você não dá dinheiro, você não dá dinheiro para você, você não dá dinheiro para você, você não dá dinheiro para você. Mas o dinheiro não é horrível. O dinheiro não é horrível. Então, o que ele disse, ele disse que ele estava com o dinheiro, ele disse que ele disse que ele era uma espécie de fulcro. O que ele disse? Então, você começa a começar a fazer um pouco de ilícidade e você viu em Surinamar, você vai ter um outro ponto de vista. Você não vai apenas cletsar sobre o negócio de delas ou de zaken. Você vai ter um ponto de vista de estivismo. Você vai ter uma parte de que você vai ter um ponto de direção de tribulação. E para respeitar a gente e a gente vai deixar de gente. Tenminste, se você vai ver. Mas a R.E.T.R.A.M.D. tem que entender que nós não estamos... ...ando o indigno para uma vida que está em uma partida... ...abou, isso, abou, isso. Você tem que olhar para você e a política. ika partai e isso 말씀이 do e eu vi mas e O que nós achamos que os Alexandre Corra ce à quem Cô ch accusa seriamente E aí não funciono cabral de farce de Ugh No mirth Ela diz Ele diz Dê o Justi Dê o Justi Um Quando o presidente, petitamente, ele vai dizer que ele diesem povo é relativamente racista Porque ele vai bloquear para ele Porque ele vai dizer que 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 ele vai dizer O que é que é o presidente da Conde? E aí, você tem uma test-case de Chandrika para o Estado Santo que é o presidente da República Suriname. Quando você está aqui, quando a questão de quem está no passado, o presidente fala constantemente sobre a produção econômica de Moulalogo. O que é o Gold Line? E não quer dizer que é a concessão. Mas o que é que é o 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 que é. Porta Oak, se vocêual levantar, então só serhã faz é screen em um rock. Então só café, pra arriver para gostar mesmo, pra aqui é o que é o que é o grande. Então eu espero que ele não tenha pluses coisas. Eles fermentam mais sobre o YouTube e poeminha. E aí, os queridos eles não continuam? A França Cavileira. na Abob, na Abob, Nonsens! Tenminste, um pouco de voo de Zarema Ainda Vinta Para, Zarema Ainda Vinta Bricopono, Zarema Ainda Vinta Azi, Baluini, não é o Mara Waine. Da tem um pouco de smaak, de packe, Anikeri Okto. E da moça uma linda emplossação, para a Aline. Isso deve acontecer para entender. Sim? Mas não devem ter ralho sobre a terra. Eu quero dizer. Não, não devem ter ralho. A gente que tem de ralho em ter ralho. Não devem ter ralho. É um grande distrito. É um grande distrito. É uma grande distrito. já tô? e lucedo em, 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 em em, 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 em hola em 비u em benefício em um grande distrito faça faça em solucotági em a isso, essa a isso, 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 a estáense íticaάνese não não, フ tocou aceituc сказала gente �'ta When Mas isso acontece em Bruggenponde, Lá isso acontecer em Nicaria. É isso aí em Suriname. Maudéi Lúquai. Onde anderem, da regering O.O.O.O. O.O.O. Onde e o Distrito Comissário É isso aí em baixo. So frappante. Onde e o Gold Line não tem. Transmitem aqui bem porra de Distrito Comissário para Apura. E aí, meu filho, é mais política do que a Bustulho que a Amudaian. Quando a Lácio ele aqui é o que é o que é o que é. O que é o que é o que é o que é. O que é Apura, não? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? Já daí doua na itaqui desande. Na itaqui desande, ma heads desa, ma mer op. Deux as mané, loukou, a ontuwek a lengfu, a khebit, na sosopolitik. Brunso ég guanda, brunso ég du disi, direk a moulon, a mou du disi tu, a mou du da, têk betou fad. Noto. En hangi wang konser si, dema bet trek, a traditionnel gesak, dema takit takit dense evi gitos temen, fud dema woko kren. Ye ke de isè, l'on ko takia no, tou ane, klub na go, tou dema woko ala so to up hit serey. Ko woun om dat ji jaffe yapi, ko woun om dat, you e ke de isè, jaffe yapi. En na dati na sa, dema y trek go do, e tjai guanda, so so fou ebali a bop ne, vadde elga yani keri, ane man no wankis an, no fout a desand, demeke de herfar, demeke de teke dati. Nooit de de isè, e de op de hoogte, nooit se se op de hoogte. Ho niet ben niet op de hoogte. Asso ansoa, do i se fou, albura be ebali. Se se niet op de hoogte, man, ergens, mila isè, die de man publicera, san food et aki, se hebben negatif advies gegeve, maar se zijn niet op de hoogte. Hoe, nee, dat is maar kou. Wie is die koe? Je was niet op de hoogte, maar je hebt negatief advies gegeven. Maar dat is maar na kou nou. Je hebt het niet op de hoogte. Je hebt het niet op de hoogte. Je hebt het niet op de hoogte. Want, hoe is het verstand? Hoe is het verstand? Hoe is het verstand met een politieke zaken? Dat is een bestuur. Dat is een ontwikale info aangebite. Hoe is het verstand met een verstand? Dat is niet op de hoogte. is er niet op de hoogte. Je probeerde het verstand met een de hoogte. Dat is niet op de hoogte. Je probeerde het verstand met een verstand. En zo genoeg, we spreken dat niet uiteraard. Dat is een traditionele gezegde. no sabi. Alidmar sossogya politik. Stalwede esfre. Você já vai me chamar no mach. Até. Deban, 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 deban. Enfraito, Nós, nós, nós queremos ver como se vai fazer aqui. Nós, nós queremos ver o que vamos lá. Ou não é. Nós, nós queremos ver as pessoas. E nós vamos lá. A medida que nos apais wem conhece, nós somos um outro exemplo de mim. É um outro exemplo. O outro zombiê. Então, a gente quer dizer, não disse que está no papel. Pede de repente, egim, pede de gonta. Ou não é. Né, não há três olhos. Então, sejam bem Estão muito bons Estão bem Estou muito bem Estou muito bem Estou muito bem Estou muito bem Dez o pessoal É muito bem Pg tem muito Implê Para pg Não Estou muito bem Estou muito bem Estou muito bem Estou muito bem Deixe Vamos Firmar As E o direito é a uma lei e o direito é a alasana. E você pode reconhecer a lei para o marrões e a uma grande grande vida. A lei de a lei, a lei de a lei de a lei internacional. O que deve fazer, deve fazer a lei da AP, deve fazer a lei da GiaGri, deve ter a lei de Ramdin. E o que devem ter! Claro que devemos estar em casa, devemos estar em casa. Mas não devemos falar assim, como se torna a uma pessoa de 300 hectares em salvero? Isso é só isso. De mangue a fulant bota Rommel 30 minutos For 3 horas Noxdês Quinta aqui A bagli E o deita FM Ete A mi bet aqui Só um pouco A indexering Asamva Asani Natuurlijk Dizem Muit bekeken Oude Kan niet Over Adibarki SRD Dita Amai Kisha Pensu Tengah Ades Sos Sande Diz Dat moet bekeken Oude President Vindt aqui Dem bedrijfs Leven Asva Bedrijfs VSB Demang Abistik Houdende Argumenten Zijde Mika Demano Boma Opa Monique 13 50 Alhoel Bronto Taki Né Ek ben Reddy Presse Taki Bronto Mou Houdende An Dat De Mam Go Bespreek Sani Maha Dus Dat I Mita Kha En Ek Hope Saker Gide Penju Mang Wande Mai Bello Oude Asso Dat Wapikin Lichte Verbetering Gide Mang A Penju Natuurlijk Ook To Moint Hodi Na Oli Defender A Petit Defender Ten Menster A Blok 52 Petronas Edaya Blok Tenminste Demai Wok En Blok Demai 50% Belang Ap Jangan Wanta Company Abing En Demai Vende En Blok 52 Dus Het wordt Maar Beter Gizana Voeding Oli Zeg De Petit En Dat Is Goed Neus Is Natuurlijk Demai Lekker Omen Oli Depressies Demai Bestuderen Te Omen Oli Petit En Wat Dat Kan Bet Ikenne Maar Sowieso Het Duidelijk Dat De Commerciële De Vue Oco A Bum A Bum Vue Oco Dus Een Put Erbij Ik Dat To Ja Toch Wat Petit Erbij Helemaal Dat Bum Ehm Ah Iwelo Logo Do Echle Kwawawa Loo Dengan Demai Wani Stark Fah M U Tak Du Fude Fah Buh We Hek Ba Ma Den Dat As Hevi Dat As Hevi Fah De Ben Est De Demai Tak Bak Li No No In Om Siki Wanda Di Arre In Om Naki Safe Sevi And See From For Al Bac Anna Yeah Demang Demai Gwani As Tid Demai Gwani Ang Si Afer In Afer In Medici An In Zana Kone V M S Demai Sat Demai Gwani Ang Si And Demai So Spoed Gevallen Demai Behandel En Je Begrepen Je Begrepen Wie Ja Spoed Geval Te De Demai Kaba Ondervragi En Foe E Inderdaad A Spoed Geval Na Spide Kaba Maar Demai Di Bon Na Stati Confonse Stati S N Gidem Moni Obtet Ang La De Zana Di En A De Zana V Tak Is As Sen Stati Problème Fou SNF Fe A Pe Pot Mandel A M Brou Y B A Taki Malversa Si Fende Plase T T Fane 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 Gwani Structure D A Pe One No Stace Fa Y A a problema do meu pai do meu prediction E esse problema não é um problema que é meu presidente O que nós 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 somos as políticas são que nós parece que nós e 125 foram que Por que temosعتoga pueda isso que a liberação aqui para como o presidente mas não é sozinho a sua tápou a bob e pôde a bob e pôde a bob para a grande classe mas o que a gente vai haver problemas a estratégia até o STF não é, quem é diz ben é ben é ben é cada tremendo problema de STF dentro da tausse dentro da apotheca dentro da arts no stack STF não tem dinheiro não é demanda o meu ��ouro no STF no mundo não é no Twitter não é demanda o STF Mas nunca vem com uma comissão, ou outra estrutura, para fazer o trabalho melhor. Porque lá é o problema. É o problema. Para o problema, não é, não é. Tem uma outra brilha para ver? Eu não acho que não. Tem uma outra brilha para ver? Não, eu não acho que não. Eu não acho que não. Mas há um problema, não é, não é. Para o particular artes, não é? Para o apoteque, não é? Para o segundo lugar. É isso aí. Missão alguém deve perguntar quando ele vem com uma outra estrutura. E talvez a mudança de mudança de mudança de mudança de mudança de mudança de mudança. Sim, eu não acho que não. Mas ele diz que não. Ele não percebeu. Ele não quer que ele não. Ele não quer que ele não percebe. Mas eu não acho que ele tem muito tempo. E a estrutura, a estrutura, a estrutura, a ABO, a ministério, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Mas, vlak onde seu neus... Mas, quando você é como um presidente, e, inderdaad... E a linha, a sete, para a스트 bringe, para a verandão e para a drip naquitação ou seja, das vai dar. E aí, ter muito obrigado, é também. Você também comoino, está deveto bem na Waco, de MoCita. Mas, você é mais? Você é mais obrigado a a política, e você também se preparou a mulher, seria um solto? E aí, você vai falar assim, você vai falar assim, como você vai falar, boa tarde, bem-vindo. Oi, eu vou. Oi, eu vou falar agora. Isso é muito bom. Isso é um problema. Isso é um problema. Quem é pensou? Quem é Pai SZFAT? Tem um problema? Tem que ter resultados de um problema. Tem que estar no peito da STF a gente, Tem que ser um problema Ou seja, tem que ter um problema. Mas você diz que essa economia vai se Polysis. Mas mas por exemplo que a STF, ou em morro, com cotidiano ou se tenha Se trata e você acha que ele é o barra? Sim, eu acho que ele fez. Mas como isso, as pessoas que trabalam, eu não deveria ter dinheiro. Porque eu tenho um dado aqui pra fazer sua conta. O que eu quero ver por aqui? O que eu quero ver aqui? Eu quero ver съim de quem está aqui, para fazer isso. Quando eu estou falando, eu sei que aqui, e eu quero ver aqui. Aqui um dia, eu venho ali. Eu quero ver com isso. Porque eu tenho, eu estou falando. O que é isso? da herneti a fai e leti ender keleika ma wata te ego di dom a wata se evi do na eho kouantia djanga a eho kouangi ma da hou koum dat ye pai moro diri fa watra mongi a fai di omensani telefo y charge alasol sani radio e play telefici ender keleika tok astro no deson hebigui fo mi enet bisondele anu deson hebigimi wami na ekono mi a ventilator mi a binono a idai futoko wata fa ahetemi no mantang ee a besi wang ee si do sa deson dembo wanchak kongi fufu on deson giu fa deson datye waka ya wata bagi naki tanga foral ud sabbe euroko yunabena kemdei bewe kawai bodum kateri karkon elbe ibi nangangosomoro fara im deson san karkon 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 Há diversas razões. Mas concreto, é muito bom para o BTW. Mas o preço de preis de altação para o Wata, é isso também. Então, eu acho que não é um caso que seja por uma preis de altação ou que você pode usar para o Wata. Mas eu acho que é isso. E se você acha que você pode usar para o Wata, ...a seu próprio negócio. Então é um pouco difícil, mas não. O preço também está aceitando. Então, o tempo que você tem 2x você tem 2 ação. Você tem que ficar pretty normal. Mas eu acho que... Não, mas eu acho que... Vamos ver a outra frente que o preço pode ser bem. E, de fato, Tem um nosso problema que savous. Conceiro isso... Em mais, o meu cereal... tem Garantios... Tô em developed... Essa misté essa mistura não foi gar空, mas... Essa mistura não foi gar comin de... E daí a brinço até o próprio... Claro vou Você vai, sim e bom esöllem o Exame... Seja o presidente, entre você, você fez nada! Vocêtilamente, e eu ele... Eu faço to grey em campo... DANIEL 오� ya no Guarulngulo! Mas isso é consequência Você vai ver o que o comemos Aqui estamos Google Não é só a Congります Não é uma posição Não havia problema Mas uma semana, você vai fazer segura Você vai fazer segura Deixa que o seu pogo Queiste todoesse Quando você tem que Telleps A de serfi, a de egi problema Lugou fada, a wafu de boi gosoto Fudjogia dede Anotakena be Propagandes fufé a peino Izi Just a de serfi, a de problema A de serfi Ma ya, sonteng Ye de benader a bopsama Ofu fade edudesanimi no, sabe Man a de serfi, a de problema A de serfi A presiden A wafu de boi gafout jou mege Hij mag het gewoon opschrijven Voet dat je zogenaam na Voet las vhp Probleem op Voet zijde mege Ik ga geen structuur Dat kan niet anders En dat is niet goed Voet A presiden Ik ga geen structuur A gbb En mi wani De verschillende organisaties Zeg ik nja konde Ja, sade Ik ga daarover Dus eigenlijk Tjane leg Uit dat je mag Ik ga geen structuur A gbb Voet vhp moet Aan zijn trekken Kan dat Wauw En voet dat die kan Aukabali gewoon Wauw Serieus Dus dat die channel Probeer voet doen Dus Voet kengis Aan een structuur A gbb Voet vhp moet Aan haar trekken Of zijn trekken Mino Sabi Wauw Wauw Aan haar trekken Aan haar trekken En dat de reitje gewoon Afmaken Voor je En kan dat reitje Dus Tjane mag geen Indruk op mij En kan My lady Want to smile mas o que se muda para fazer a equipe do BB do Macinha são immens. Dos celas masuk Então, eu também vou tentar tentar protestar. Eu já falo, o VP protestou da-t�, e eles falam, se que eles falam, eu falo assim, eu falo assim, eu falo, eu falo assim, mas eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, eu falo assim, Som-se naf de ens De waka kengi Onghekevade Kengi minister Ya Mida-tita ki alta Eta kengi De minister Fusang Miga di o kengi A minister Sefimoni Di inobe Gata Wane Ina ugi Disi Da fusai Kengi Ma fio Kengi Struktur Fua Ministeri Anwela Fua Politika Saka Ede Wow Wow Da Afofule Bekremi Taki Vanderson Abileti Efi Efi Emi To Ma ube De nan Aptor Di Fou Den Aksan Anga Des Heris Zwa Bala Nga Rek Dati Yaman Go Luku Bika Ati Fou De Problem No No Nansan Fou De Data Anga Day Loon Tude Mami Taki Kabat Taki Se Eka Fok So Sonte A Problem Bigi Ma Gimoment Wa Lop Presentaj Anga Dizi Dati Holiday Dail On To Ba No Af Des Ekom Ekom Bum Ede Pot Ma Drei Minuten Na 2 U Tapa FM En Inderdaad Tapa 99.7 FM Ehm Amma Adin Frey Mas aqui só está fazendo isso aqui É, querida, aqui Vamos ver Vamos nos ver O nome ele tem O nome ele Ele nos trabalha A bell montagem Fui sovien Naturalmente Ghi alama isabreti Fui Taki De machai iguakotu en I De Takino Duzani I de frey I de schuldig Na sa de man Eigenlijk Beleg ju ten laste Maaf asiva zang kodang Mi se evi jomomtaki sa As was sa ea bebi Maa ja Omdat de man de ene kant Vind de taki Nou a politiek proces Dus ik kan het begrepen De man vind taki de man wani Schilder a man Zwaard Eigenlijk Isabi En vandaar dat Bij a integrale Vrijspraakia Ofzo Eigenlijk I de taki Dat Ja Enigszins Adina Anga de matu Zing Dat de man Goe uit De dak Isabi Maar De be Eigenlijk Taki Amang 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 Doe Valsheid In geschriften En ook De vernieling Voor staatsmiddelen Zabie Maar Hij is vrijgesproken Hoe dan ook En dat is Mika Stel me voor Dat One stukje Blijdschap Mag jij niet Dat Daar ergens Mika Stel me Voor jou Is dit dan Inderdaad Robin Giza Nang Wankof Hoeveel Trots Tapu Sportgebied En Oubreed Oubreed Eigenlijk A blijdschap Na A blijdschap Die Loload Doe Je Dan Zitte Nazani Nee Nee Want Zang Robin Presteria Is geweldig Dat je Landskampioen Voor je Aluk Den Voor bereiken Concacaf Caribbean Cup Finale 2023 En Ape Bespan Is dat Precies De Pedi Is Buitenland In De Buitenlandse Competitie Terde De 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 Bles Tijd Binnen En De 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 Z Diga, a gente tem umaasia E deman, não a pena Dese umaorganização Os preciosos Mas empators Elas dixas Elas dixas Elas dixas Elas dixas E não tem Só que não tem Mas não tem A gente que está Robin Hooder Ben amor Afixei I begrei Wanta prestasi Sa de boi Leveres De on Sang 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 Young Ai Boy Ya man Mi lo bem Sa de man Soide de poi De poi De boy Poi E de man Opiang A wantim For Jamaica A in a finale Ya And Natura Que we hope Ta ki Ook tou A finale De 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 sa winni Ook tou Ya man We hope Echt Dat de man winni A finale De Dus Robin Hood De anja finale Voor a Caribbean Eh Conca Caribbean Cup 2023 Ya man Applaus Joua Di Robin Hood Pesa de man PSD Ya man Weerot Klasse Football De man So Yes De En Ode Heel Trots Tap De Boys Ook To Probleem Mange En Vi Bever Voor Ook To Dat Y Ong Ta Probleem Bak Ja De Mataki Den 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 Nv Baby Bus Monde Vi Noluk Bole Lang Eigenlijk Kan De Ge Garandeerd Want De Mawa Demoni Ook To A De Andere Kant Ben Amin Sa Vo Na Fomo Opa Sta Ander Rieken En De Mabi Vo Go Den Vo Covid 19 Tindete Blanc Stof Kompensasi Ya Da Kide Da I Castel I For Sade De Maita Kide Na O Rie So Foo Money Vi Mujab Baka Dan Is Dat Well An Eshu Lato Well Luise I To An Eshu An Eshu No Aman No Man I Woko Daya Y Fende Money Wisi Dan Wagi Yere Y Amare Y De Y Laya Y Y Y Gwai Y Y Foo Laya Y Gwai Y Is Y Des Abel Lait Foo Lantina Stuk De Amo Ya Amo Bethe E E E E E E Ghalet Mi Mi Weli Foo Tak Y Sande E Sa So Z Tak I Na A Probleem Di Dema Bi Anga De Finanshi Le Medele Mek Ke Kan Y Ta Nga So Maya I Be Ghalet Tak I Den Bes Ma O To Dema Dema Musa Verbeater Amoni A Betalings Cultuur We Want Tak So Alanti Want That That We That We Want E Land Of Hoe Je Onder Streep Of Je Onder Steun Onder Nemerschap Is Het Wel Goed Dat De Man Kies De Monie Op Tijd En Dat De Man Kan Go Verder Dan De Process Want Daar Amo Zeker Een Bedrijf Amo Pai Wok Om Dus Als Overheid Ook I Betalings Cultuur Na Wang Pe I Got Tak Tak Eigenlijk Je Bogo De Bedrijf Dan Is Dat Ja Boon Safe Safe Wat Moe We Can Die Pas Dan Minister Regionale O trabalho de Sport, graças a Emmanuel Sama com a V.P. B.D. Riyad Nur Mohamed Com O.W. E tem também essas coisas D.C. Então, tem uma Loja de Goiaba em E a Loprug C.W.C.K. Então, isso é muito bom O que é muito bom Tanda Wataki, é muito bom e é muito mais para os projetos mas sempre que os projetos são muito e muito mas há um emprego sobre 3, 4 anos e o que eles têm um emprego e o emprego quando eles têm um emprego eles têm um emprego mas eu não tenho que eles estão em emprego e eles têm um emprego eles têm um emprego eles têm um emprego Porque há um grande louvoro, a gente vai ter feito um protocolo para desarrollar. Então há um grande locher para construir um prédio. Para ganhar um prédio de Guiaba, te ver um prédio de Donvíza, tem um bom de Natura em Guiaba. Mas não pode fazer. E a palavra também. Todos os Krassos dizem pessoal, alguns problemas, Mas há um problema. Mas você vai ver se eu não sei se deve aqui. Há um problema. Há um problema que tem o Ministério para o Regional e Technology and Sport. Há tudo isso. Há um problema. É uma vida, tá um instruzante. Já está? Bem, um problema que você pensa em uma pergunta. E ele tinha algo que a gente tem que teresse. na panela, não tem nada, não tem nada, como é que a CFA, para a CFA, para a CFA, então, eu penso, o processo de CFA, é muito rápido, para verplaz, e para slutar, para a CFA, para que o sistema pode funcionar, e também, para que você entende, se tem problemas, porque o problema, é que é uma coisa, para administrar, para que você, para que você, para que você, A stokia de se vi Loss op For adingi wata Wanta Adingi wata problem Se ikera Nga gandete Azo Dat boumvou konde Ya A bien A eni A benelang Adingi wata problematik Salve se vi Ye takitaki Fare kan Inabi Te doof Toe as Oze vi A bi problem A wata As an Dus Ya A droogte A tja I bonvou Spide En overal A konde Siker wat Wata betreft Ja Milong Desaan Zo'n beetje Geen belangrijke Zaken meer Neen Oké Nee Goed Oze Oze Leid Allemaal Af Ja Zo Want Meneer Ziet Dat Belangrijke Belangrijke Zijn Jamo En goed Oze Weekend Toe Natuurlijk Geniet van weekend Rus goed uit Kisie zevi Ehm Ehm Zo Lekker Zij I goli Zijvi Boeng En Veilig Njang Gezond Beweegwaar Nodig En dan Maandag Daudea Zobaka Nguanjo Aflever En Fukin Takanga Baagiri Abo Dan We Jou Zeevi We Jou Zeevi Monde En Njong Aflevering Tidene We Herhalen Radio Programma Na LV One En Tamauja TV Dat is Om Elf Uur Morges Yes En Tamam Manting Dan Oja TV Ja En dat is Om Elf Uur S'morgens Radio Elf Uur S'avonds Tidene TN TV Elf Uur Morgen Ochten Goed Dan Udaki O Goli En dan Mewensi Natura Kwa Mo Y Shitty Weekend Ton Kwa S'end Dan Te Monde A In Njong Aflevering Fukin Takam Bag Gili Amor Ya Sabi 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 Obrigado.